Pessoal, agora eu quero falar um pouco do castelo de fadas e mostrar como eles estão, né? Esse daqui é já filho aqui, né? Da matriz, que é esse daqui que eu ganhei de presente. Não passava de um tamaninho desse, pessoal. Como se fosse aqui a partezinha de baixo, né? Esses castelinhos aqui. Então, ele foi aumentando e eu fui aumentando os vasos. E, por último, eu fiz vídeo de quando troquei para esse vaso enorme aqui. Ele cresceu muito mais, pessoal. Então, eu quero mostrar como ele vem desenvolvendo. Eu até amarrei um pouco ele ali, o juntinho, porque eles estavam muito pesados. Eu fiquei até preocupada com os ventos, que eles fossem cair daqui. Mas, então, olha só o tamanho desse castelo. Ele vem crescendo a cada dia, pessoal. Ele está maravilhoso. E esse daqui, pessoal, que também, ó, está crescendo e desenvolvendo bem. Mas o que aconteceu? Ele sofreu um ataque daquela... Aquela lagarta, que tem uns pelos bem longos. Até, na verdade, é prejudicial, pessoal. Se encostar naquilo é venenoso. E, um dia, eu me deparei e quase chorei com todas as pontinhas. Eu não sabia que aquela lagarta também comia cactos, né? Suculentas. Então, todas as pontinhas, assim, estavam cerradas. Me desesperei, mas tinha que tratar. Então, o que eu fiz? Coloquei canela por todas essas pontinhas que estavam, assim, né? Comidas. Claro que matei a lagarta. E tem muito mais ali pelo meio, pessoal. Até hoje está a canela ali. Olha só. Como foi importante e como protegeu a minha plantinha. Aí, pessoal, olha o que aconteceu. Em cima de cada uma dessas que foi cerrada, que a bira comeu, então, ou nasceu um ou dois brotos. Olha o tamanho. Então, assim, ó. Como é a natureza e como é importante estar de olho nas nossas plantinhas e verem tempo para tratar delas, né? Então, todas elas ganharam novos brotos ali em cima, né? Dos cortes. Então, ele está ficando linducho de novo. E já fiz novas mudas. Aqui já tem um vasinho com mudinhas menores. Aqui também tem uma outra que está linda, maravilhosa. E aqui, então, quero mostrar as novas mudinhas, o novo vasinho que eu fiz, pessoal. Olha só. Que coisinha mais linda, pessoal. Coloquei várias mudinhas e estão assim, ó. Bem desenvolvidas. Que fofuchinha, ó. Daquele tamaninho que eu coloquei ali, já. Está maravilhosa sim, pessoal. E aí E aí Obrigado.